Que zumbi pra todo lado, mano. Valeu, Fábio Queiroz, valeu Itachi. Vitor NG deixou o lar. Mas foi feia. Eles tinham munição no fim das contas. Merda. Você pode ver o que fizeram. Márcio Cardoso deixou o like. Como eu disse, duas pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias que eu queria muito não ser uma delas. Franciele dos Reis deixou o lar. Valeu Franciele, valeu Márcio, valeu Vitor. O comissário tá ali com roupa de Mauricinho. Pega a chave pra gente poder sair logo daqui. Você não tá nem aí pra fechar as cavernas. Você me trouxe aqui. Me trouxe aqui porque queria que eu visse isso. Não é verdade. Beleza, pegou a chave? Vamos pegar os mapas das minas, como eu disse. Vamos arranjar dinamite mais do que suficiente pra fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá a caminho com os Reapers. Essa que o esquizo quer tanto. Você acha que ele liga pra quanta gente vai morrer dos dois lados? Deixa pra lá. Vem, vamos acabar com isso. Bora, bora. Vamos acabar com isso logo. Achei a porta. Nossa, família. Isso é cabuloso, mano. Esse negócio aí. O lugar tá bem fechado. Anda. Precisamos descobrir como subir. E cheiro de coisa morta aqui dentro. É. Já senti o cheiro. Encrenca. Nunca gostei muito das crianças. Elas sempre me davam meus melos. Era uma das feridas no meu relacionamento. Era uma das feridas no meu relacionamento. Valeu, Carmelita, valeu, Jones. Você não gostava de mim. Ricardo Alier. Deixou o like. Ricardo Alier. Beleza. É isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Deixou o like. Beleza, vamo nessa. Ouviu? Sim. Tá esperando alguém? Não. Posso contar com você? Ei. Eu não gosto de arranjar encrenca, mas... Acabo com ela se for preciso. Leonardo Souza deixou o like. Nossa, família, os hippies, os hippies Fica atrás de mim Adriene França deixou o like Eu sei me cuidar sozinho Eu não disse que não sabe Mas lembra da última vez que você veio pra merda? Como eu disse, eu fico atrás de você Rogério Dias deixou o like Foram todos? Cadê, velho? Cadê? Valeu, Marlete Guimarães E aí, Adriene França Nossa, família Frenéticos Vão atrair a cidade inteira pra cima da gente Nossa, família Nossa Nossa Corre Nossa, família Nós temos que proteger ele, mano Nós temos que proteger ele, família É muito, família A cidade inteira pra cima da gente Foi atingido Foi atingido Carrega, carrega, carrega Leonardo Souza compartilhou daquele jeito Olha o Leonardo Souza Como é que está o Leonardo? Pode deixar Vai lá, velho Vai lá Valeu, Francisca do Santos Deixou o like Valeu, Francisca do Santos Vamos, vamos Vamos embora, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho E aí, Leonardo E aí, Leonardo Caiu Bora, velho Bora, velho Puta que pariu Bora Bora Valeu, Renan Valeu, Renan Muito bom, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê o veião? Cadê o veião? É zumbi para todo o lado, é zumbi para todo o lado, família. E aí, Aile, nossa. Lá, o primeiro alujo compartilhou daquele jeito. É zumbi para todo o lado, é zumbi para todo o lado, família. Já é de desculpe que você está aqui se arriscando desse jeito, ela vai ficar puta. Corre, corre, corre. Nossa, vamos fugir, família. Vamos fugir, valeu, Santos. O Débora é bravo, mano. O Débora é bravo, mano. O Débora é bravo. Valeu, Santos FB. Valeu, Claudine. Família, fortalece com o seu like. Seu compartilhamento é muito importante, família. Compartilha essa live, família, muito importante. Eu sempre achei você meio parecido comigo, naquela época. Como assim? Você está pouco se fudendo. Ah, você se importa com o seu amigo, não quer ver ele morrer. Mas comigo? Qualquer outra pessoa na porra do planeta? Eu acho que não. Quem se importa com os outros, acaba morto. Ronaldo, vacina, deixou o seu like. O problema? Quem não se importa também acaba. O que as pessoas de bem do campo chão fizeram foi parar de se importar com qualquer um, menos eles mesmos. É fácil matar uma pessoa quando ela é só um pedaço de carne parada entre você e o que você quer. Eu esqueço de matar os Rippers, porque ele acha que eles não são mais humanos. Eles não contam. Eles estão pedindo ele de ter o que é. Parece que está chovendo. Olha o Gustavo! Valeu, Edilza! Sabe, o Esquizo, ele me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele acha que todo mundo vai morrer. E aí? Mas, será que vamos todos morrer? Edilza Sousa deixou o like. Os frenéticos não vão durar pra sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui pra recolher os cacos. Aí sim, velho, é massa. Valeu, Victor. Eu deixei nada, Victor. Eu fiz a nave mais cedo. Vou manter minha trégua. É que na verdade ele não quer uma guerra, né? É que na verdade ele não quer uma guerra, né? Eu vi o Buzzer esses dias. Seu amigo, né? Cara, que coisa horrível que aconteceu com ele. E Ana Augusto deixou o like. É, é mesmo. Disseram que foram os Reapers. É real? Valeu, Ian Augusto. Valeu, Jeff Sousa. Valeu, Ian. Na verdade, eu queria arrumar a moto. Só que o problema é que não... Essa peça é bonita e resistente. Amazenamento. Quadro. Atensão. Vamos ver o que tem pra nós colocar nessa moto. Gregory Marques deixou o like. Valeu, Gregory Marques. Cadê a chave de venda? Alô? Terra chamando o Deacon? Perdona? É, essa peça é ótima. William Nunes compartilhou daquele jeito. Anda logo. Claro, beleza. Simbora, meninos. Simbora. Até mais. Vinícius Silveira deixou o like. Valeu, Vinícius Silveira. Valeu, Vinícius Silveira. Agora vamos dar um rolê de moto, né? Simbora, Vinícius Silveira. Valeu, Vinícius Silveira. Como será que o cruzer tá? Acho que o Kiki tá. Dá uma olhada. Agora que ele esteja acordado. William Nunes deixou o like. Patrulha de bandidos, caralho. Valeu, Roscini. Bora, bora, Gustavão. É o verdão aqui, ó. Bota aí, ó. Simbora, que eu nem. Verdão, mano. Valeu, Roscini. Valeu, Douglas. Valeu, Douglas. O Brian, eu tô em um dos sinalizadores, perto do acampamento Rogue. Vagabundo, ah, ah, St. John, quer dizer, recebido. Por que eu tô aqui? Tô vendo o helicóptero indo até esse local. Prepare-se, desligo. Ah, então é por isso. Sérgio, eles devem ter chegado na sua posição. Tá vendo eles? Sim, sim. Meio difícil de não ver. O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador. Você tem que manter a proximidade ou eu não vou conseguir interceptar os dados. Ok, beleza, entendi. Nossa, vamos ter que ir bem devagarinho, família. Não tem alguém de confiança pra trabalhar nisso. Logo vamos ter respostas. Ok, preciso colocar um rastreador naquele helicóptero. Vamos, Alvaz, eu só preciso... Despaço. Eles não podem me ver. Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveram parar e abastecer o galicóptero e dar atento? Pronto. O Brian, o rastreador está no lugar. Você deve ter recebido a telemetria. Recebido. Espera. É isso. O sinal está limpo e forte. Descubra. Pedra. O que é o pedra? Beleza. Não foi nada, Brian. Aralho de chuva. Parece que está se achando medo por aqui. Vai lá, vai lá. Tomara que eu não esteja ficando doente. Eu não posso perder os créditos das pessoas. Tudo bem? Tomara que a gente tenha combustível suficiente pra voltar. Olha a casa do caralho hoje. Temos combustível de sobra. Eu conferi. O que a gente está fazendo aqui, afinal? O que mandaram? Agora cala a boca. Olha ele aí. Observação de Campo 2060. Completamos a varredura de 24 minutos, incluindo em Baryon Forks, no cemitério Pioneer, na madeireira da rodovia Cascade, na barada de caminhões destrada Belnett. E aí, William Nunes? Como era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis. Isso. Bem rústico e turístico. Tem coisa do passado que não fazem falta. Crazy Willis, ao sul da cratera Belnett. Márcio Luiz Pessantos deixou o like. Tá bom, não tem nada pra fazer mesmo? Os ninhos. Por que eles fazem isso? Não sabemos. Por que eles só fazem ninhos, sabe? Em construções, estruturas, cabanas, lugares assim. Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos, nas árvores ou no mato, só em casas. Terminou? Desculpa. Perdemos a missão. Ficou muito longe. Não pode ficar tão longe dele, dela. Olha ele aí. Observação de campo 2060. Completamos a barredura de 24 ninhos, incluindo em Marion Forks, no cemitério Pioneer, na madeireira da rodovia Cascade, na parada de caminhões da estrada Belnett. Como era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis. Isso. Bem rústico e turístico. Tem coisas do passado que não fazem falta. Crazy Willis, ao sul da cratera Belnett. Uma pergunta. Tá bom, não tenho mais nada pra fazer mesmo. Os ninhos. Por que eles fazem isso? Não sabemos. Por que eles só fazem ninhos, sabe? Em construções, estruturas, cabanas, lugares assim. Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos. Nas árvores ou no mato, só em casas. Terminou? Desculpa. O pessoal do laboratório tem uma teoria. Certeza que quando quiserem falar a respeito, vão descer até os alojamentos para avisar. Meu Deus, eu só perguntei. Eu também conheci duas coisas. Você sabe que eu não era um soldado. Posso continuar? Claro. Ao sul da cratera Belnett. Algumas áreas silvestres de Belnett não foram pesquisadas devido à proximidade de acampamentos humanos dos ninhos. Particularmente, um grande acampamento em... Salome, Hot Springs. Ah, isso. Salome. No aniversário de Herodes, ela dançava à sua frente, quando ele fez um juramento prometendo a ela qualquer coisa que desejasse. Ela disse, traga-me a cabeça de João Batista e o rei Prisnes. Pela o nome pra um hotel. Não brinca. De novo. Tem coisas do passado que eu não sinto falta. Um bio concluído? Isso. A... A Bíblia? Agora tá recitando versos da Bíblia. Deve ser legal. Cá sobrevoando o inferno. Com o tempo pra ler. Jesus, O'Brien. Pronto. Ok, agora... Eu só preciso sumir daqui antes que um deles me veja. É porque tá chovendo, né? Eu acho que é porque tá chovendo. Jardesson Silva deixou o like. Valeu, Jardesson Silva. Aí, já ficamos longe, já. Acabou que a gente se afastou pra bem longe, né? José dos Reis deixou o like. Valeu, José dos Reis. O'Brien. O'Brien, tá na escuta? Não posso falar agora. Vou estar nesse canal mais tarde. Desligo. O'Brien. 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 Nossa. Marte, o bem que deixou o like. Olha o tanto. Nossa. Olha o tanto, família. Olha o tanto. Olha o tanto. Rikki, o que foi? Aquele cara que a gente tava procurando é o Link. O que? O que? O que? O Link, man. Filho da puta. Você sabe onde ele tá? Sim, sim. Ele tá na margem norte, no velho cais de barcos. O esquizo queria ir atrás dele, mas o Iron Mike disse pra te chamar. Eu pego. Valeu, Jake. Corre. Bora lá, família. Bora lá. Parece que o cara fez alguma coisa no acampamento lá. Parece que o cara fez alguma coisa. O que? Algo. Bastamos que... Bastamos que evacuar. Algo. Tem mais deles vindo. No DNA, Algo deixou o like. Inicia. Mas que merda. O Deus tava lá na merda Embora meu maninho William Nunes Agora ele já tá melhor, acho que ele já tá entendendo as coisas É você, mas eu preciso de uma mãozinha Eu fico por aqui Ei, doutora, agora é sério Eu poderia tocar piano quando tudo isso acabar? Muito engraçado, William Deitado Eu podia tocar com os palitos Sério, seria tipo Como você pode ver, ele vai ficar bem A febre passou totalmente Que bom, beleza Eu tenho que cuidar de umas paradas Decon, como eu disse antes O William deve a vida dele a você O Buser não me deve merda nenhuma Eu devo pra ele Eu salvei mais dois O Ed e a Mia teriam morrido sem antibióticos Achei que devia saber E aí, José Engraçado, né? Esse Buser é engraçado Ele perdeu a mão, tá ligado? Perdeu a mãozinha E aí, José Boa noite Família, posso contar com seu like Seu joinha, seu coração Seu compartilhamento Só agradece se puder, família Não custa nada O dedo não vai cair Pode ter certeza Eu abro o portão Nos últimos 50 anos Dick, precisamos dele vivo Vivo? Ah, qual é? Não, por quê? Antes de fugir, ele roubou dois sacos de sementes Dick, precisamos das sementes Ah, merda Precisamos saber onde ele vendeu ou escondeu elas Você tá complicando meu dia pra caralho, mas... Ok, beleza Vou correr atrás dele Desligo Você sempre tinha que ter um carro novo Telefone novo Isso ou aquilo novo Tudo pra alimentar a fera do consumismo Quer comprar um produto feito pra durar? Não adianta procurar no exterior, não Você precisa de americanos de verdade Trabalhadores no comando Quando nós construímos uma coisa Ela resiste... Ah, merda Olha ele ali Pega a moto, pega a moto Pode mandar a Rick, que todo mundo não precisa Eu não entendi, Sgt. John Agora é três contra um Nossa O cara tá com a metralhadura Só tá dificultando as coisas Pode mandar a Rick e todo mundo dar pro inferno Eu vou entender, Sgt. John Ah, não, velho Atrapalhou Ah, vem cá, vem Mano, esse cara de moto Valeu, Marcos Cardoso Valeu, Ricardo Valeu, Cauã Valeu, Marcos Cardoso, fiapo Valeu, Marcos Cardoso, fiapo Valeu, Marcos Cardoso, fiapo Aí, Rick, peguei eles Vou te mandar a posição Então, manda alguém aqui pra gente ali Ele tá com as sementes na moto dele? Espera Não, não, não vi nenhum Beleza Vamos trazer ele pra cá Desligo Valeu, Ricardo A gente se vê, Linde Valeu Valeu Família Joinha Coração, família Beleza Poxa, ele não tinha fugido pra muito longe, não Tem alguém chegando no portão Eu conheço Deixa ele entrar Ele não fugiu pra muito longe, não Ele, hein Valeu, Dudão Ele não fugiu pra muito longe Ele é muito esperto, não Ele tem muita inteligência, não Dudão Ferreira da Silva Deixou o like Ei, tenho um trabalho pra você Você tem um trabalho pra mim É, tem um monte de frenéticos mortos A oeste da passarela, presos no lodo Preciso que alguém tire eles de lá E leve até a pilha de cremação Tá? Trabalhar no brejo? Sim Arranja outro, tô culpado Ei, quero que você faça isso Não sei o que o Mike te disse naquele rolê de vocês Temos trabalho a fazer Aqui Ei, ei, ei Esquizo, ele não vai com você, vai comigo Pelo que eu sei, eu não tava falando com você Bom, eu falei com o Mike Tenho que ir pra merda e ele vem comigo Beleza? Como eu disse, tô culpado Quando você voltar, vem falar comigo Você vem? Onde? Isso importa Sério, onde vamos? Norte Rick, eu não tenho tempo pras suas merdas Nem pras do Esquizo Vem, eu te mostro O Mike me contou o que fez Eu não fiz nada Sobre se a gente fechar as cavernas aqui Podemos acabar com as hordas? Eu nunca disse que ia acabar com elas Talvez atrasar Olha, você tá tentando dizer alguma coisa? Sim Eu pensei que talvez você tenha decidido ficar Cauã de Barros Lemos compartilhou daquele jeito E aí, calmanzeira Só de boa, meu mano Obrigado pelo compartilhamento, calmanzão Na minha época Eu fazia minha parte nos trabalhos Você fazia Mas nunca fez mais do que isso E você sabe Agora você vai ajudar o Iron Mike Família, estamos precisando de compartilhamento Família, beleza? Dá essa forcinha pra gente Compartilha nos grupos No perfil pessoal Onde você vai, mulher? Há algumas semanas Perdemos um homem Quando essa coisa bufou E desligou o respirador da enfermaria Respirador, meu Deus Rick, olha em volta Se você tá no respirador por aqui Você já era Olha o Fábio Caetano É, foi o que eu pensei Então, não temos energia há quase dois anos Mas os transformadores e as linhas estão em bom estado Bom, pelo menos por aqui Eu quero ir pro norte Verificar a hidrelétrica Só pra ver por que parou de funcionar Não, não, fazer escolta Eu trabalho do esquizo Eu não preciso de escolta Você morava lá Conhece a área melhor do que qualquer um Digam, você pediu a minha ajuda, né? Agora eu tô pedindo a sua Merda Ok, beleza Eu vou chamar alguns dos caras que pilotam Não, não, não vai Não, a gente vai na sordina Se encontrarmos o pessoal do Copeland Eu posso lidar com eles Mas o mundo aí fora tá cheio de Reapers E babacas E Deus sabe o quê Mais gente sabe o que significa isso Mais atenção Rapaz Lucas ML E aí, meu maninho O que aconteceu com você, Lucas? Fala comigo, meu irmãozinho Como é que você tá calmozão? Lucas ML e C compartilhou daquele jeito E aí, Lucas ML Fala comigo, meu irmãozinho Você sumiu, meu mano Ok, então você não queria, sabe Sujar a enfermaria toda de sangue? Aham, isso mesmo E aí, Nivelton Se a gente sair cedo Vamos estar de volta antes de escurecer Desde que nada saia errado O que poderia dar errado? Vai na frente Só segue a rota que eu marquei no teu mapa Tem uns acampamentos de saqueadores por lá Que a gente não quer visitar Tá, entendi Então como veio parar aqui? Eu nunca perguntei Igual a todo mundo, eu acho Quando rolou a merda Eu tava a centenas de quilômetros de casa Quando eu voltei Todo mundo já era Já tá com tempo pra vir na live todos os dias, meu mano? Trabalhava na cidade Enquanto você tiver com mais tempo, meu irmãozinho Você me avisa que eu te mando um moderador, beleza? Atualizou a paz, né? Ele tirou um monte Eu tive que colocar a maioria, chama Valeu, carrozeira Eu também, carrozeira Tá sumido, calma Abandonou nós, mano Valeu, Bampersi Bampersi, souza, deixou o live Algum problema? Pra mim? Não, qual é? Só que eu não sabia Você rodou com a gente um tempão Eu acho que Acho que nunca falamos nisso Eu era igual a você Parecia que Sei lá Manter a distância era um bom jeito de continuar viva Ok, olha Eu não devia ter perguntado Não é da minha conta É por isso que eu fiquei no acampamento E abandonou nós, né, carrozeira E abandonou nós Largado as traças, né? Jogou nós de lado Pra mim não pareceu que fosse É, pois é As coisas são meio rápidas Beleza, meu maninho Então segura aí Mais tarde vai chegar aí no seu perfil, beleza? Eu preciso aceitar de novo, manozinho De manhãzinha E na parte da noite, maninho Depois eu te mando pro seu horário Abandonou nós, carrozeira Eu conheço o Iron Mike faz tempo E, pra ser sincera Acho que eu nunca vi ele tão Sei lá Deprimido Aonde vocês foram? Campo Sherman Falaram que lá tá cheio de frenéticos Tá mesmo Mas a gente não tinha escolha Eu tive uma ideia de fechar as cavernas Pra impedir a passagem das hordas Família, clica no joinha Clica no coração, família Faz a boa, família Faz a boa Vai achar explosivos Seu rádio tá mal sintonizado Parecia que você disse que se ofereceu Mas não some não, papai Eu tô aqui contigo agora Não tô Jesus Você só queria escapar desse trabalho A partir das seis horas, Lucas Seis, sete horas da manhã A gente já tá online Na parte da noite Eu tô tentando ver se a gente faz duas lives Tá ligado? Não Não Nada aconteceu Não O Iron Mike não disse nada Como você disse Ele não é de falar muito Valeu, Azaías Olha os bichos pendurados Simbora, Azaías Simbora Beleza, a represa é logo ali Vamos devagar perto do portão Não dá pra saber quem ou o quê Tá morando lá Beleza Ha ha Bom, parece vazio Que, tá esperando encrenca? Sim, sempre E se achar alguma coisa A gente corre Vamos lá Eu quero verificar o fluxo de saída Vai, tem alguma coisa Quer ver? Onde tá indo? Aqui pra baixo Júnior Ivan Deixou o line Não, não, não Tem alguma coisa errada Devia ter mais água Saindo, bem ali Ah é? Pois é, tá ouvindo isso? O quê? Valeu Júnior Ivan Antônio Silva Emanuel Braga O que aconteceu ali? O quê? Ah A mesma coisa que aconteceu Com todas as pontes Homens espertos de uniforme Decidiram que explodir todas Iria impedir as hordas De avançarem Hordas de refugiados Ou hordas de frenéticos? Bom, acha que homens Como o Copeland Os dois tipos de certo Vai ter que abrir a válvula, né? Bora, bora Júnior Ivan É, Lucas ML Tá indo aí, mano Nas mãos de Deus Tá ligado, meu irmãozinho? Depois nós conversamos um pouquinho Nós trocamos ideia, beleza? É bom conversar com as pessoas Chama Tem uns mini zumbis ali, ó Sobre zumbi, Papai Lucas Esse jogo é massa, mano Eu acho que ela trabalhava Nisso aí, né? É subindo aqui Vamos até lá em cima Lá no alto Atrás de você Ainda não, carrozeiro Ainda não A pressão de água Se acumula no reservatório E é empurrada pra baixo Pelos canos Concentrando a força do fluxo Que vai direto pras turbinas Como sabe essas coisas? Eu tinha dois irmãos mais velhos Que consertavam carros Com meu pai Ele me arranjou um emprego Na Boeing Quando eu tinha só 17 Eu tava estudando Engenharia mecânica Em meio período Quando a merda toda estourou Você encontrou eles de novo? Seu pai E seus irmãos? Olha aí, Manoel Tamo aí, mano Levando, né? Que boinha Anda, por aqui Vamos ver qual é o problema Bom, isso vai ser divertido Então agora Cleber William Deixou o like Valeu, Cleber William A gente só rodou juntos Por uns meses Mas nesse tempo todo Eu nunca vi você Se oferecer pra nada Um de nós tem que pular lá embaixo E limpar a entrada Então, eu vou Ah, mas você pode ficar aí Olhando Ok Bom, é agora ou nunca Eu fui É, tá Bem lamacento Mas acho que eu consigo limpar Corre de volta Lá pra turbina Messias Oliveira Deixou o like Vê se ela tá vibrando Valeu, Messias Nunca fiz ainda não Tudo nas mãos de Deus Devagarinho sempre, né? Tá sentindo a vibração? Sim, mas as linhas de tensão Continuam desligadas Que? Cara, não podia ser tão simples, né? Beleza, vamos ver os transformadores Então, seu pai, irmãos O que aconteceu com eles? Eu não sei Quando eu tava voltando Tentei ligar várias vezes Mas só dava o culpado Quando eu cheguei em casa Tava tudo vazio O bairro todo tava vazio Tinha cartaz por toda parte Ordens de evacuação Eu fui pro campo de refugiados Mais próximo Mas tinha sido invadido Tava todo mundo morto Frenéticos por toda parte Valeu, João Joaquim Chape O Joaquim Chape aí É o bravo Isso aqui abastece as linhas Que vão pro sul Beleza, você faz alguma ideia Do que tá errado? Não, não faço ideia Valeu, Fernando Silva Valeu, Fernando Silva Bom, pode ser um curto Nas caixas de junção da turbina Vamos descer e confiar Valeu, Arwino O que tá rolando com você E o Esquizo? Parece que você tá sempre prestes A pular no pescoço dele Uns meses atrás A Ed e eu flagramos ele Escondido fora do nosso chalé Quando a gente tava no banho O quê? Ele tava espiando vocês? Falei que se acontecesse de novo Ele ia descobrir Que a minha arma É maior que a dele Jesus Sabe, se a Ed tava lá Eu acho que o Esquizo Não tava interessado em você Mas que um pavo Deixou um like Tive que fazer de tudo Pra ela num castral desgraçado Ai Valeu, vai com o Pablo Depois eu vou ver isso aí, papai Vixe Parece que tem negócio De zumbi aí, hein Tem uns graminha Ai meu Deus Que fedor é esse? Ninho de frenéticos E pelo cheiro São vários Fica perto Nossa Nossa Ah, meu moço Já tá dormindo Lucas Emelio Tá dormindo já Hora de queimar E Dá pra usar isso Pronto Pode abrir Aonde? Nossa Nossa Ô, mulher Anda sozinha não, doido Hora de queimar Vai, vai, vai Pode crer Filho da santa Vai nem sair, velho Só dois? Você tá bem? É Pensei que tinha mais Valeu, William Barbosa Poder para o povo Tem alguma coisa errada Ele achou Pronto? Sim Ok Pra baixo Isso Houston, temos energia Belo trabalho Não teria conseguido sem você Vem, vamos achar alguma coisa Pra barrar a porta Eu não quero ter que voltar aqui Todo mês pra limpar essa merda Pera aí, vai tá na área Daqui a um mês Como é? Não, eu não sei Dá pra você Tô só te zoando, Jake Vamos Então, por que perguntou Do meu pai E dos meus irmãos? Sei lá Você nunca tinha mencionado Eles antes Então eu Sinto muito Se é um assunto Que você não quer falar Não, tudo bem Na verdade Me lembrou de uma coisa Que eu queria te perguntar Quando a gente tava Rodando juntos Ok, Ricky Ricky Agora não Você pode me perguntar Depois O que? Não, ei Ei Anda A gente tem que ir Ei Nunca me perguntou Por que eu parei De andar com você E o Boozer Era pra eu perguntar Eu já sabia O porquê As merdas Do Iron Mike Meu Deus Ricky Temos que fazer isso agora A gente tava andando juntos Por, nem lembro Alguns meses De que qual é? Ok Ok Teve uma noite E eu lembro dela exatamente Tava nevando lá fora E E a William Barbosa O Boozer tava roncando Lembra como ele roncava Eu jurava que Ele ia atrair uma horta Pois é Não mudou muito Enfim Você achou que Tava todo mundo dormindo E você ficou lá fora Sozinho Como sempre fazia E ficava olhando Alguma coisa Você não dormiu A noite inteira Deixa eu ver a foto Dick Vai, por favor Valeu, Carlos Leonardo HR Foi quando eu percebi O que percebeu, Ricky? Que eu não queria terminar Como tanta gente por aqui Presa no passado Ou fugindo dele Eu Eu só quero olhar Pra frente Ok Não pra trás Não é o que você tá pensando Ok Eita Eita Nossa Ai, vai fazer acordo com eles Fica aí Fica abaixada Ai, não sei me cuidar sozinha Ah, é? Campista há quanto tempo? Campista, porra Vocês tão meio longe de casa, né, cuzões? Caralho O que eles tão fazendo aqui em cima? Não, 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 não Puta que pariu O Iron Mike tem um tratado, porra Nossa, primeiro lá Melhor não ficar muito longe dos carros, né? Ah Que tal a gente deixar vocês sangrando aqui, hein? Fazer a alegria dos frenéticos da área, né? Não é isso que vocês querem? Uai Sim, bora Eu nem sei, meu mano, que nível que nós tá, mano Eu nem sei que nível que nós tá, meu irmãozinho Agora esses aqui, eles ficam meio bugados Cê tá vendo que eles tão bugados? Uai Eu tinha colocado o negócio aqui, mano Chama Valeu, Alex Winchester Tá errado, tá errado O jogo tá bugado, chama Valeu, Alex Winchester Bora, bora Esses aqui estavam bugados mesmo Esses bonecos aqui Vem, bora Ah, não É porque tinha que ter seguido ela, não era? Certeza A gente saiu da rota da missão Ô, bugou a missão Bugou foi tudo Bora, mulher Levanta Para de andar agachada Taco de reaper É, parece que esse aqui é melhor Isso deve servir Bora, mulher É porque eu fui e deixei ela falando sozinha, velho Estragou a missão Legal Eu saí de perto Pra ver se cancela a missão A missão bugou Fica aí Fica abaixada Aí, eu sei me cuidar sozinha Ah, é? Campista há quanto tempo? Campista? Porra Caralho O que eles estão fazendo aqui em cima? Não, 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 não Uai Eu não entendo isso não, uai Como assim, velho? O Iron Mike tem um tratado, porra Me escutem Somos do Lago Lost Temos um tratado Eita Breninho Silva deixou Ah, não Esse aqui está bugado, mano Esse aqui não existe, não Valeu, Breninho Silva Bora, mãe, agora Queime, deixa a vida Fui atingida Fui atingida Eita, cunção Ah, é que vem, mano Meu Deus Não Não, não levou não Já vai dormir, papai? Dorme com Deus Júlio Santana deixou o like Cadê a mulher? Bora, mulher Bora, mulher Júlio Santana compartilhou daquele jeito Valeu, Gabriel Valeu, Júlio Santana Gabriel Henrique De Carvalho Silva Deixou o like Tem que cancelar Tem que cancelar Tem que cancelar Alguma coisa de errado Alguma coisa de errado Não está certa Olha isso Uá Eles não atacam a gente não, hein Alguma coisa de errado Não está certa Fica aí Fica abaixada Aí, eu sei me cuidar sozinha Ah, é? Campista há quanto tempo? Campista, porra Caralho O que eles estão fazendo aqui em cima? Não, 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 não Ué, essa missão que tem que passar não, ué A mulher ficou ali toda bugada Filho da puta Vamos sim, bora, mulher doida De quem que é esse jogo dentro da Rockstar? É um bugadão, velho Não, eu vou reiniciar isso aqui em chama Vou reiniciar, Leonardo Reiniciar o jogo, que beleza Vou botar aqui, ó Me chamo Leonardo HR seguiu a página, obrigado Ô, Leonardo HR, seria bem-vindo a família, Leonardo Tamo junto, irmãozão, é nóis Família, se clicar muito no joinha no coração, a voz do Google fala seu nome, beleza família? Então sim, bora Iniciar o jeito, chama Alex Winchester Chama Que é o personagem, senador Valeu, Vinícius Severo, José Luiz Cabeça Vinícius Severo Leite deixou o like Vinícius, tamo junto, irmão Vinícius, se puder compartilhar, mano Família, quem chegou aí agora, se puder compartilhar 10 vezes em cada grupinho que você estiver Só agradeço, amiga Valeu, José Luiz Cabeça, deixou o like Valeu, José Luiz, sim, bora, meu irmãozão Como é que você tá, meu papai? José Luiz Cabeça é o brabo Você é o cabeçudo Bora, bora Mateus Maetos deixou o like Olha, Matheus, como é que você tá, Mateusão, sim, bora Bora, Bil Aqui o filho do Bil, ali a mulher do Bil E aqui o Bil, bora, Bil Bora, Bil Bora, Bil Daquele jeito, tá Era pra eu perguntar, eu já sabia o porquê, as merdas do Iron Mike Aí, agora voltou funcionando Baixa Agora, agora tá funcionando Agora tá funcionando, família, agora tá funcionando Temos um tratado Temos um tratado De volta pra Iron Bun De volta pra merda de onde saíram Ele atirou em mim Chefinho da praça Chefinho da praça deixou um like Melhor não ficar muito longe do Carlos, né? Aí não, meu patrão Pelo menos da munição, família Que é a munição que a gente bota aqui, pelo menos Cadê, ó? Ah, meu patrão Sai daí A munição tá funcionando Acabamos com as munições tudo E a munição desse jogo aqui é escassa, família Bora que bora Irisma Marques deixou o like Eu tô sob fogo Então a gente deixa vocês andrando aqui, hein? Fazer a alegria dos frenéticos da área, né? Não é isso que vocês querem? Merda! Se abaixa! Fica nada, papai calmozeiro Tem que ser assim, calmozeiro Senão não vai a live, mano Porque é tipo assim, mano Se eu ficar até procurando munição, tá ligado? Aí é zica, mano É igual todo mundo que faz live faz isso aí, papai Mano Mano Família, ajuda a gente a bater a meta das estrelas, família Tá faltando bem pouquinho, família Nossa, fome de beijo É, campista há quanto tempo É, campista há quanto tempo Campista E vai Ah, vocês podem ir Todos metros pro inferno Aê, lá é mesmo Não, 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 não Ai, merda Tô machucada O aeromar que tem um catáfroco Me escutem Somos do lado lost Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vem embora Valeu Marlon e Inácio 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 Alguém Marlon e Inácio 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 Marlon e Inácio